E aí, pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Dus, hoje pra mais um videozinho. Se tá chegando agora pra conhecer o canal, muito bem-vindo. Não deixa de se inscrever e deixar o like. E se já conhece o canal e tá acompanhando aí, nosso muito obrigado e deixa o like pra nós aí também, que ajuda demais. E hoje eu vou trazer mais um daqueles vídeos de listas, né? A gente gosta de fazer umas listas um pouco diferentes, às vezes. E hoje eu vou trazer aqueles jogos que são obras de arte. Aqueles jogos que quando a gente bota na mesa, enche os nossos olhos. A gente gosta de ficar apreciando a arte deles, seja na caixa, seja no tabuleiro, seja nos componentes. Então hoje eu vou dar a dica de 5 jogos que pra mim são obras de arte. E já vou dizendo, hein? Depois de assistir, já deixa as tuas 5 dicas ou algum jogo que também acha uma obra de arte que ficou fora da lista aqui. Vamos lá então pras minhas 5 dicas de jogos que parecem obra de arte. Este episódio tem o apoio da Távula Games. Seja você também um cavaleiro da Távula. Então pessoal, a primeira dica de jogo que eu vou trazer aqui, que eu acho uma obra de arte, é um jogo clássico de entrada. O pessoal gosta de mostrar muito pra quem tá entrando no hobby, que é o Stone Age. Pra mim, um dos tabuleiros mais lindos que tem nos jogos de tabuleiro é o Stone Age. Provavelmente porque foi um dos primeiros que eu vi e aquilo me chamou muita atenção, aquela arte. Eu acho muito legal pra pessoas que estão começando no hobby. É um jogo mais simples, mas já encanta. Botou na mesa, ele já encanta, já fica admirando aquela arte do tabuleiro e a arte das cartas também é bem legal. Mas eu acho que o destaque a mim mesmo é o tabuleiro, até mais que a caixa. E o Stone Age é um jogo de alocação de trabalhadores, onde tem uma rodada que a gente vai alocando os trabalhadores pra coletar recursos. Comida, madeira, pedra, tijolo e ouro. E tem mais alguma que eu acho que eu esqueci no meio aí. E tu vai rolar dados. E aí tem uma questão matemática, né? Porque, por exemplo, a madeira, acho que tem que somar 3, né? Aí depois, por exemplo, o ouro, que é o mais caro, a soma é 6. A comida, que é a mais barata, a soma é 2. Então tu vai dividindo por esses múltiplos, né? Então, por exemplo, tu vai no ouro, botar um trabalhador e tu vai rolar só um dado. Bom, tu tem uma chance em 6. Dois dados já é difícil no ouro. Então tu vai ter que planejar bem. E tu começa só com 5 trabalhadores. Mas tu pode ir aumentando a quantidade de trabalhadores na tua família. E aí tu vai aumentando, tu vai podendo fazer o quê? Ter mais ações. Mas isso também custa comida. Tu tem que alimentar a galera. Então tem que ter comida. Senão tu vai ter que gastar recursos pra alimentar o pessoal. Então é um gerenciamento muito bacana. E aí tem uma questão, assim, de tu trazer ferramentas pra mitigar essa sorte nos dados. Aumentar a agricultura pra ficar mais fácil tu alimentar a família. Então o jogo traz, assim, uns conceitos muito legais. E também tem nas cartas um sect collection, que eu adoro essa mecânica. Que são cartinhas de figuras que tu tem que ir comprando. E tu tem que tentar comprar sempre diferentes. Pra o quê? Pra ir maximizando a pontuação e tu não pode deixar o adversário solto. Então a primeira dica é isso aí. O Stone Age é um clássico. Eu acho ele uma obra de arte. Eu acho muito legal apresentar pra novos jogadores. E essa parte da arte chama muito a atenção nele. Então, pessoal, o segundo jogo também tem uma questão de alocação de trabalhadores. Mas é um pouco diferente. Que é o Pilares da Terra. Que ele é baseado na obra do Ken Follett. É um jogo que, infelizmente, não saiu no Brasil. Mas pra mim ele tem um dos tabuleiros também, assim, como o Stone Age mais lindos que eu já vi. A arte dele é maravilhosa. Eu acho, eu fico olhando aquilo, eu acho a perfeição naquela criação do tabuleiro ali. E ele é um jogo também que tem, vamos dizer assim, uma alocação de trabalhadores. Eu acho um pouquinho diferente. É uma mecânica que eu gosto muito. Mas o que que acontece? No início do turno, tu abre cartas que são os recursos. E essas cartas tu troca por trabalhadores que tu vai botar. Por exemplo, eu quero pegar madeira. Bom, essa carta te dá quatro madeiras. Então, ela custa, sei lá, nove trabalhadores. Tu vai botar esses nove trabalhadores lá na floresta. E aí, tu vai fazendo isso nas cartas. Tu vai poder comprar também alguns trabalhadores, ajudantes. Não é bem trabalhadores, mas são ajudantes que vão te ajudar depois a ganhar pontos. Então, tem essa primeira rodada de recolher esses recursos e algumas habilidades melhores. E os trabalhadores que tu não pegou, tu vai deixar num lugar lá no tabuleiro. Que depois vão te gerar ouro, né? Porque tu pode gastar o ouro ali pra comprar cartas também. E aí, depois disso, tem uma outra alocação que é o seguinte. Tu tem uns tokenzinhos ali que tu vai tirando de uma sacola preta. Então, o primeiro jogador começa fazendo isso. E quando tu tira o primeiro, se tu quiser colocar ele no tabuleiro, ele tem um custo inicial. Que são, se eu não me engano, oito de ouro. Aí, tu tem a opção de pagar esses oito de ouro e botar ele. Ou simplesmente não botar ele. E aí, acontece. Esse custo diminui pra sete. Aí, o próximo jogador saca de novo, né? Um outro marcadorzinho que não precisa ser dele. Pode ser de qualquer um dos jogadores ali. Pode ser até quatro. E ele tem de novo essa opção. Paga sete agora ou não. Coloca. E isso vai indo até que fica de graça colocar os trabalhadores. E aí, todo mundo vai querer botar ali no tabuleiro. Tem, acho que, se eu não me engano, são treze lugares diferentes que tu pode botar no tabuleiro. Esses trabalhadores. Depois que acabou isso, aqueles que tu não quis pagar, aí tu coloca eles de graça. Qual é a desvantagem, né? Eu achei essa mecânica pra ganhar. Porque se tu quer ser o primeiro, tu pode ir. Mas aí tu paga. Tu gasta ouro. Tu pode achar cara. Melhor esperar pro fim. Mas aí, os lugares já podem estar ocupados. Então, ele tem uma estratégia muito legal ali. Aí, depois disso, a gente vai resolvendo cada um dos espaços, né? Não vou entrar no detalhe. Mas, tu tem ali, primeiro, uma carta de evento que tu vai resolver. E aí, tu vai andando. Tu vai recolhendo recursos. Tu vai trocando recursos por ponto. Tu vai no mercado. Tu vai comprar cartas que vão te dar habilidade. Tu vai comprar outros ajudantes que, depois, tu vai trocar recursos por pontos de vitória na parte de construir a catedral. E aí, o que acontece? Esses caras vão melhorando, né? Conforme o início do jogo, eles não te dão muito pontos. Mas, como vai andando, o jogo vão aparecendo alguns melhores que vão te dar mais pontos ao final do jogo. E aí, tem a catedral, que tu vai montando ali. Mas, é meramente ilustrativo só pra ir marcando as rodadas. Então, o jogo de alocação de trabalhadores, um euro muito bacana. Infelizmente, não saiu no Brasil, mas é um jogo que eu acho lindo e gosto bastante dele. Pessoal, o quarto jogo que eu vou trazer aqui é o Coatla, que saiu há pouco pela Fanbox. É um jogo que eu tô encantado pela arte e pela produção dele. Ali, nós vamos construir o quê? Serpentes Emplumadas, que são os Coats, né? E aí, o que acontece? Ele tem uma arte linda, as cartas. O acabamento deixa mais lindo ainda, porque as cartas têm um tratamento em linho. Elas têm um relevo muito bacana. E é um colorido muito bonito, que combinou muito com o jogo. As cores vivas, né? Tu fica admirando aquelas cartas de pontuação. Aí, mesas que são mais escuras ficarão muito legais. E, além disso, ele tem uma parte, vamos dizer assim, uma coisa, a parte que é a construção dos coatos, que são pecinhas plásticas. Lembra muito aquela coisa de infância, de montar, encaixar. E aí, eu acho muito divertido ficar brincando com ele ali enquanto tá jogando. E aí, tem toda essa arte bonita. É um jogo, assim, simples, mas muito estratégico, porque tu tem que ir pensando ali, né? Como encaixar melhor as peças de acordo com as cartas que tu tem. E aí, na mesa, fica muito bonito aquelas cartas. Eu fico admirando elas demais, vale a pena. Fiz vídeo há pouco de regras e review dele, então não vou falar tanto, mas vou deixar aqui o cardzinho pra vocês darem uma olhada como é que ele funciona. Pessoal, o quarto jogo que eu vou trazer pra vocês aqui, eu não poderia deixar de falar desse artista, que é o Vicente Dutrã, que ele tem já alguns jogos lançados, né? Mas um que eu gosto muito, que eu tenho aqui, que é a Ilha do Tesouro, né? Saiu no Brasil pela Conclave. Tem vídeo de regras, tem vídeo do Guerra também, falando de modo geral do jogo, explicando. É um jogo bem diferente ali, né? A gente pode riscar o tabuleiro e apagar, diferente do Rowan Wright, que tu joga fora a folhinha ali, tu apaga e joga de novo, né? O Capitão Sonar também tem isso, né? Então, o que é o jogo? Nós também, eles também, é um jogo baseado em uma história literária, né? Num livro. E aí, nós somos o... Nós não, nós podemos ser o Long John Silver, que ele é o quê? O pirata, que a tripulação amultinou, prendeu ele e agora tá interrogando ele pra descobrir onde é que está aquele tesouro ali. Então, quem é o Long John? Risca num tabuleirinho escondido, onde está na ilha? E ele vai dando dicas pros seus adversários onde tá, mas algumas vezes essas dicas podem ser blefes. Então, tu tem que ver se é verdade ou não, usando uma ação. E aí, as dicas são muito legais, que tu vai dando direções, ou tu vai dando desestritos onde não estão o tesouro. E, às vezes, quando tem mais gente jogando, eu joguei ele só em dois, e eu tô louco pra botar ele em mesa cheia, porque daí tem uma interação maior entre a tripulação, porque tu vai dar uma dica pra um e ele não vai compartilhar com os outros. e eles vão caminhando ali na ilha e tentando fazer as buscas. E o jogo pode acabar ou com alguém encontrando o tesouro e ele vence, um da tripulação, ou depois de um certo número de rodadas, dependendo da quantidade de jogadores, o Long John se liberta e ele vai correndo até o tesouro. E aí, nessa hora, se ele chegar antes, ele vence. Então, é um jogo, assim, a arte é maravilhosa, o tabuleiro, ele é legal que, assim, ele é colorido, mas o lado colorido não é tão bom pra jogar, pra ver as marcações. Ele tem um lado séfia, do outro lado, né, do tabuleiro, que fica mais fácil de enxergar as marcações. Então, eu acho um jogo bem diferente, ele vem com réguas, esquadros, isso me chamou muita atenção. Tem um compássulo grandão pra tu usar no jogo também. E tem essa arte maravilhosa, os escudos dos personagens, eu acho muito legal. A capa do jogo, eu acho muito bacana. Então, essa aí é mais uma dica de jogo que eu acho que é uma obra de arte, que é o A Ilha do Tesouro. Pessoal, eu não podia deixar de terminar esse vídeo falando de um jogo em que nós produzimos obras de arte, que eu acho muito bonito, né. E é um jogo que tá chegando no Brasil, eu não joguei, eu só vi vídeos, e aí a arte deles me chamou atenção, que é o maior objetivo desse vídeo, mas o Edu Guerra já jogou lá na Itália, e eu vou deixar aqui pra vocês, então, o linkzinho pra vocês poderem olhar um pouco mais o jogo. Mas o que é o Canvas? O Canvas, ele é o quê? Nós estamos produzindo quadros. E aí ele vem com umas cartas que são os fundos das pinturas, que elas vêm dentro de sleeves já, já vem o sleeve pra tu botar. E aí tu vai fazer drafting de cartas transparentes, que tu vai poder sobrepor uma a outra dentro desse sleeve. Então tu vai construindo as tuas obras. E aí tu tem objetivos ali diferentes, cada jogador, que estão sorteados. E aí pode ser cores diferentes, objetos, elementos diferentes em cada obra, pra tu ir pontuando ao longo do jogo. Tu vai fazer três obras durante o jogo. E o legal dele é que a caixa dele é tão bonita que ela não tem nem nome na frente, porque a ideia é que tu possa até usar como quadro. A caixa do jogo tem um furinho atrás que tu pode pendurar na parede. Então daqui a pouco tu quer enfeitar tua casa, pode ser com o próprio jogo, porque ele pode ir na parede e parece um quadro muito bonito. Então é muito legal a arte e os componentes desse jogo. Então recomendo vocês darem uma olhada, ele vai estar chegando em breve aí no Brasil pela Galápagos, certo? Então dá uma olhada ali, quer conhecer mais desse jogo, tem um card símbolo. E pessoal, é isso. Esse era o meu vídeo sobre cinco jogos que parecem obra de arte. Deixa aí a tua dica aí nos comentários e diz aí se tu concordas ou não concordas com o que eu falei. E até o próximo vídeo. Valeu, aquele abraço.